Pessoal, o pequeno criador é assim, todo espaço que ele tem ele utiliza para criação Então está aí, aqui a gente está no bequinho, aqui está embaixo de uma escadaria E a gente utiliza aqui para cruzar algumas vezes Esse frango, eu já mostrei ele outra vez no canal, esse frango é irmão do galo amarelo Ele já foi também para duas exposições, esse frango E esse frango aqui, a gente caiu para a muda e a gente resolveu cruzar ele Essa galinha, ela é genética neoção, ela foi do Denilson, é uma galinha bastante grande Ela não está com uma plumagem muito bonita, porque quando a gente coloca para cruzar Que o galo faz a cruza, geralmente despena a galinha, porque ele sobe em cima da galinha para fazer isso Para cruzar, termina despenando um pouco Está aí, esse frango, o pai dele é filho de um galo peixe, de uma galinha pitbull E a mãe dele também é genética peixe Então está aí, é um frango que pesa 3,5 kg Caboclo, não é assim um capa amarela, mas você nota que ele tem um traço Mais amarela, por cima E lá na frente tem uma ninhadazinha que nasceu, que já é filha dele Que foi colocar duas galinhas aqui junto com ele, uma primeiro que é a outra E a outra já tirou uns pintinhos Beleza? Então está aí pessoal, apresentando esse casal aí A gente vai ver aí se colhe bons frutos, né? Se tem alegria aí com esse casal Vem pessoal, como todos bem sabem, eu criei um canal secundário que se chama Galista Nordestino E se quiser dar uma passadinha lá e se inscrever eu agradeço Também dá uma forcinha pessoal ao canal Hugo Galo, né? Que o Hugo, ele criou um novo canal e está começando novamente, né? E se inscrevam aí na maioria dos canais, né? Do segmento galístico Para dar uma força aí a rapaziada, né? Porque todos são de grande avalia, né? Para o galismo Beleza? Então manda um abraço a todos aí mais uma vez Valeu pessoal!